Todos os anos, mais de um milhão e meio de produtos são apreendidos pela Receita Federal em todo o Brasil. São artigos como cigarros, brinquedos, roupas, eletrônicos e até carros e motos que entram no país como contrabando ou sem pagar todos os impostos. Os destinos das mercadorias apreendidas são variados. Esses produtos podem ser destruídos, incorporados ao patrimônio das instituições públicas, leiloados ou até mesmo irem para doação. Alguns itens podem ter importação proibida ou exportação proibida ou a operação pode ter alguma irregularidade. E a legislação prevê, em vários casos, a hipótese de perdimento. E aí, nesses casos, a Receita Federal aplica o perdimento em favor da União. As doações são feitas exclusivamente para as instituições sem fins lucrativos, que podem se inscrever na Receita Federal para receberem os produtos apreendidos. Para isso, devem preencher alguns requisitos. Entre eles, possuir nome, razão social, CNPJ, endereço e telefone. Além disso, elas devem descrever a finalidade do pedido. Essa habilitação se dá por meio de cumprimento de uma série de requisitos, que comprovem que ela é de fato de assistência social, sem fins lucrativos, reconhecida como de assistência social e que esteja com toda a sua situação fiscal em dia, que tenha todas as certidões negativas. Em Brasília, cinco instituições sem fins lucrativos recebem os produtos apreendidos pela Receita. A Casa do Candango é uma delas. O local ajuda cerca de 350 pessoas carentes, entre idosos e crianças. As mercadorias recebidas são vendidas em um bazar e o dinheiro é revertido na manutenção da casa. O retorno que nós podemos ter financeiro é o que nos ajuda a manter tanto a Casa do Candango, que é uma creche que tem 300 crianças, como o abrigo lá em São José, que tem 50 velhinhos, idosos, entendeu? Então é o que nos suporta o ano inteiro, realmente são eles.